Em Limeira, o Penapolense acertou a trave da Inter duas vezes no primeiro tempo. Os donos da casa melhoraram na etapa final, mas ninguém consegue tirar o zero do marcador. A Inter de Limeira completa o terceiro jogo sem vencer na Série A2 e cai para a nona posição. O Rio Claro é o melhor time da região na Série A2. Depois de sair atrás do Atibaia no primeiro tempo, a equipe marcou três vezes na etapa final e garantiu a quarta vitória. Com 13 pontos em seis jogos, o Galo Azul ocupa a vice-liderança da competição. O 15 de Piracicaba também está na zona de classificação à próxima fase. O time empatou em um a um fora de casa com o Sertãozinho.